Programa Sudeste Esportivo, Mesa Redonda de volta na telinha da TV Sudeste nesta terça-feira. Estamos ao vivo, vamos aqui conversar com o Jaime Júnior sobre a Taça Guaraparei de Futsal. Continua com a gente aqui, pedi licença em um minutinho para a gente trazer os resultados. O que aconteceu neste domingo, lá no ginásio do Bolivalente, como nós já tínhamos anunciado aqui na semana passada. Os jogos classificatórios, Barracuda 6, Anápolis 2, Final Feliz 1, Falcões 1, Barracudas 4, Fanáticos 1, Internex 3, Falcões 2, Fanáticos 5, Anápolis 0. E o Internex 6, Final Feliz, não teve um Final Feliz, né? 5. E aí foram para as semifinais, Barracudas 4, Final Feliz 2, Fanáticos 3, Internex 2. E nas finais, Internex 6, Final Feliz 3. Agora você me explica isso aqui, Jaime Júnior. Como é que vocês perdem na semifinal e vão para a final? Explica para a gente como é que foi o sistema aí, faz um resumo aí como é que foi esse campeonato. Não, ainda bem que nós temos um programa que tem uma audiência muito grande. Inclusive, mandar um abraço aqui para um grande amigo meu que está assistindo, que é o Rodrigo, lá da Praia do Morro. O cara malha comigo lá na Estação Fit Club. Mas enfim, ainda bem que nós temos um programa que é líder de audiência, que tem credibilidade, que tem você como um grande âncora que você é, que tem o Matheus, o nosso produtor, que tem o Fabiano, que além de ser diretor de televisão, é um cineasta. Tem eu que humildemente fui fisiculturista, sou técnico de futsal. Tem convidados ilustres como o de hoje, que é Dório Pimentel, uma referência do futebol. Então, assim, nós estamos aqui para explicar algo realmente inusitado, mas que realmente aconteceu. Quando nós nos propusemos a organizar um campeonato, nós, a nossa meta é organização e transparência. Essas duas palavras, uma interligada à outra. Bem, como nós não prevíamos uma eventualidade que aconteceu, nós ficamos meio de mãos atadas quanto ao resultado. Então, o que aconteceu? Como você mesmo explicou, o Inter-Nix e o final feliz disputaram o terceiro lugar. O Inter-Nix acabou ficando com o terceiro lugar. Só que começou a chover e aí a quadra ficou impossibilitada de acontecer o jogo. O jogo final. Fanáticos e Barracudas, que foram para a final, nós, organizadores, falamos que eles tinham duas opções. Ou disputa de pênalti, ou marcar um outro jogo. Para, enfim, sabermos quem seria o campeão. No caso, o Fanáticos quis uma coisa, o Barracudas quis outra. E depois, não conseguiram um entendimento. Então, nós, organizadores, tínhamos que declarar um campeão. Tínhamos que acabar com aquela situação, porque o ginásio é locado. Nós tínhamos um tempo ali, que tínhamos que fechar o ginásio. Então, a gente tinha que ter uma resolução ali. E como eles não se entenderam, então, a organização do campeonato, os organizadores do campeonato, chamaram o responsável do Fanáticos e o responsável do Barracudas para tentar uma solução. Então, dentro desse entendimento, entre o responsável do Barracudas, o responsável do Fanáticos e organizadores, resolveram, então, nenhum dos dois sagrar-se campeão. Então, preferiram dar o título de campeão ao Internex, que foi quem realmente passou por todas as etapas e chegou a disputar o terceiro lugar. E no caso do Barracudas e Fanáticos, simbolicamente, um pegou o troféu de segundo, o outro pegou o troféu de terceiro, simbolicamente, e o título de campeão ficou para o Internex. Está tudo bem explicadinho, mas isso aí está pior do que o título 87 do Flamengo. Ninguém vai escolher isso aí nunca, né? Odório, no cenário nacional, torce para quem? Flamengo. Ficou no cheirinho, Dório? É, mais uma vez, mais uma vez. Mas, em 2019, as coisas vão mudar. Mas o Flamengo fez um grande time. Analisando pelo lado de dirigente, o presidente do Flamengo faz um grande trabalho no Flamengo, não só na questão do futebol, mas de organização. Ele colocou um negócio e, infelizmente, ele não tem muita sorte, coitado. Eu tenho a impressão que ele perca pelo excesso de paternalismo. Ele é muito amigo dos jogadores, muito ligado aos jogadores. Isso prejudica o clube, na minha forma de ver. Tem que saber ser dirigente também, né, Matheus? Tem que ser, claro, claro. Tranquilo, porque o presidente é a figura maior de um clube, né? Então, o subordinado tem que ouvir. Beleza. Matheus, qual é a colinha? O que você tem para nós aí hoje? Já está com o tempo estourado já. Sábado, dia 1º, amistoso, a América está invicto. A América jogou contra o Coroado. América 4, Coroado 2. América invicto. O trabalho do treinador e da comissão técnica William e Luigi.